Opa! Fala aí, Elite Clássicos! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Esso, e eu tô de volta com o Mega Man Legend 2! É, meus caras, estamos aqui perto da reta final aqui das ruínas de Kalinka, né? E eu tenho que descer aqui, esse andar aqui, que vai ser algo muito complicado. Vai ter uns inimigos bem... chatinhos pra gente derrotar. E é o seguinte, meus caros, antes de eu prosseguir, eu vou estar voltando pros andares mais de cima. Por quê? Porque eu vou pegar um item que ficou faltando. Eu prometi a vocês que eu ia fazer isso, né? Inclusive eu ia cortar o vídeo e tudo mais. Mas eu não vou fazer isso não, porque esse vídeo vai ser... provavelmente ele vai ser curto. Porque tudo que eu vou fazer é derrotar esse chefe, pegar as chaves... eita! Vou pegar a chave... eu não vou entregar pro Bloucher ainda. Eu quero mostrar mais outras coisinhas que a gente pode estar fazendo... no jogo, antes de entregar essa chave. Na verdade, até depois. É porque quando eu entregar a chave pro Bloucher, vai ter uma sequência de cutscenes e... E batalhas, vai ser um pouco longo. E... Bom, eu vou ter que legendar tudo. Vai ficar grande o vídeo, então... Eu resolvi separar essa parte, né? Tirar essa parte do vídeo. Eu não vou fazer isso. Por enquanto, eu vou só... Ficar na parte da ação mesmo, do jogo. Vamos lá, vamos passar por aqui. Opa! Corre, corre, corre! Ok. O objetivo é a gente subir lá pros primeiros andares. E encontrar aquele painel onde desativa as barreiras coloridas. Eu encontrei a chave, né? Caramba, que dano que eu tô levando aqui. Tá, vou usar aqui o outro. Isso aqui resolve. Vai mais rápido. Eu consegui a chave da barreira vermelha. Oh, oh, oh! Esse bichinho! Pega ele, pega ele! Ah, droga! Ele vai fugir. Destruí. Olha só! A quantidade de dinheiro que ele trocou, hein? Heihei! Tá, vamos subir aqui! Sobre esse bichinho que eu derrotei, né? Existe uma versão dourada dele, maior. Eu acho que ele aparece nas ruínas opcionais, acho que é de Manda. Ou é de Calvane, eu acho que é Manda. Se você encontrar ele, ele vai largar uma boa quantidade de dinheiro. Dependendo do rank, da licença que você tem. Se eu for rank S, que é que eu já tenho, ele dropa, acho que cerca de 10 mil zenes. É muito dinheiro. É um dos melhores locais pra farmar dinheiro. Se não, o melhor, né? Discutivo aí entre os fãs de Mega Man Legends 2. Eu acredito que seja o melhor lugar. Porque ele nem sempre aparece, né? Ele aparece... Aleatoriamente... Numa das... Três... É... Possíveis aparições que ele pode fazer. Eu tô voltando mesmo, tudo? Eu tô saindo das ruínas? Não, eu tô descendo agora. Pera aí, eu dei a volta? Foi isso? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu dei a volta, nossa. Enquanto eu tava falando aqui, eu... Eu dei a volta no andar de cima. Ok, é bem um... Eu não sei o que aconteceu. Ok. O que aconteceu é que eu avancei por aqui. Era pra eu ter pego a outra porta. Essa daqui. Ok. E aí, meus caros. 10.000 zen. Toda vez que você entra na dungeon e mata o bichinho. É muito dinheiro, não é? Pô, pra mim... É uma boa forma de farmar dinheiro nesse jogo. Tá, essa é a sala que eu quero ver. Vamos subir aqui até o mato, o que eu puder. Cuidado pra não desperdar. As plataformas caem. Tem que ficar muito tempo nelas. Ok. Barreira vermelha. Vamos ativar. Ok. Aqui é um corte de caminho lá pra baixo. Vamos cair. E nessa sala que a gente caiu, tem outra barreira. Vermelha. Quer dizer, já não tem mais, né? Tá, foi desativado. Aqui é aqui. Ok. E aqui está um item secreto da dungeon. Que é o gerador de escudo. Ele vai ser... Utilizado pra poder fazer o escudo pro Mega Man. Ele vai substituir a arma secundária, né? Em troca de meu escudo. Pra refletir projetos e tal. Ok. Bom, vamos encontrar o Data agora. Vamos salvar. Curar a vida. Uau, isso é incrível. Quem pensava que existia um lugar como esse no underground? Espera, peraí, Mega Man. Há um grande Reverbote no meio da sala. Ok. Essa sala é um perigo, porque tem esse Reverbote gigante. Aí tem esses três Reverbotes chaves que eu preciso pegar usando o Lipter. Tem que equipar a arma secundária. E tem esses bichinhos Reverbotes azuis aqui. Quando a gente bate neles, eles causam dano elétrico e de gelo na gente. Ao mesmo tempo, dano elétrico paralisia e gelo causa dano contínuo. Como não existe barreira de gelo, eu só posso depender das minhas botas aqui pra reduzir o dano um pouquinho. Eu não sei se reduz, mas eu sei que se você pisar, reduz, né? Tipo, se você pisar na perfeita gelada e tal. O dano de gelo é bem menor. Então, cuidado ao fazer isso. Eu tenho que destruir esses robôzinhos aqui, porque senão eu não vou ter paz. Os robôzinhos azuis... Eles não param de ver, eles são infinitos. Ai, ai, ai. Caramba, que inverno, hein? Aí, destruí. Pra largar só isso. Ok. Tira o homemissor. Pega o lifter e vamos pegar as chaves. Elas fogem. Você pode atirar nelas pra atrasá-las. Causou dano. Ok, tudo bem. Peguei. É, você não pode... Ah, não. Oh, oh, oh. Isso é ruim. Medicina Bottle, vai. E... Eu tenho o Picnic Lunch? Eu não tenho, nem. Eu tenho que pegar lá na Quirol. Usar o Energy Cantinho. Ok. Tem que usar o Energy Bottle aqui se eu não quiser morrer. É... Sei lá, Medicina Bottle. E esses peixinhos azuis são um problema. Olha só. E eu tô focado a mira no... Na chave. A mira muda pro bichinho mais perigoso, né? Mais perto. E peguei a segunda. A filha da mãe. Pera aí. Cadê o outro? Ah. Não, 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 não. Tchau, tchau. Muito chato. Volta aqui. Volta aqui, caceta. Pode vir pra caramba. Vou te pegar. 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 Como não pegou? Eu tava do lado dele. Ô, Mega Man. Acerta esse tiro aí. Por favor, mano. Aí, peguei. Mano, Mega Man. Para pra fazer essa comemoração. É aí que o bichinho pega a gente. Ok. Eu vou voltar ali no deita pra me curar. Porque eu já gastei tudo que é... Subtanque aqui. Ok, subi a tempo. Até poderia sair da dungeon pra poder comprar itens de recarregar. Mas o que eu vou fazer aqui é salvar. Até eu morrer, eu posso tentar de novo. Ah, deixa eu ver. Vou salvar aqui nesse segundo slot. Vou ter que depender das minhas habilidades aqui. Eu, com essas botas, eu não vou sofrer muito no chefe. Mas ainda assim eu posso acabar morrendo. Não é um chefe tão fácil assim. Cuidado, o robô gigante respawnou. Ai, atingiu na nuca. Ok, as três chaves abrem a última porta. Tem um grande rei robot na sala, mas eu não estou conseguindo ler uma luta hostil. Eu não acho que ele vai me atacar. O melhor que ele deveria estar nessa sala, Mega Man. Estamos quase lá. Parabéns, Mega Man. Ficimos isso. Ficimos todas as chaves. Não deixe seu guarda deslumbre. A Saída não está agora até voltar à sua surface. O reaver bot no outro lado da porta está mostrando sinais de atividade aumentada. Parece que ele está respondendo com a chave de alguma forma. Você provavelmente tem que ir atrás de ela para sair daqui. Assure-se que você está pronto antes de abrir a porta. Boa sorte! O reaver bot no outro lado da porta está mostrando sinais de atividade. O reaver bot no outro lado da porta está mostrando sinais de atividade. O reaver bot no outro lado da porta está mostrando sinais de atividade. Eu nunca vi ler isso antes. Tenha seu guarda, Mega Man. Não tem que dizer o que está acontecendo. O que é isso? Deve que desculpe do Metal? O que é isso? Algo de plataforma? O que é isso? Algum tipo de plataforma? Mega Man, nos paga! Fique na plataforma! O problema é que aqui escorrega. O jeito para você não cair lá embaixo é você pular contra a parede ali. Ok, se você cair, vai levar dano de gelo. Porque o chão está congelado. É, eu caí. Eu não tenho medicina e boro. Mas pelo menos o dano está sendo reduzido pela metade por causa dos sapatos. Ok. De novo, vai. Ok. 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 Plane, vai. E aí, Mega Man! O jogo me jogou aqui! Ótimo! Eu não preciso voltar tudo a pé! Esse é bom! E aí, agora eu posso tirar esse sapato aqui? Deixa eu ver... Body Parts, Shoes, Jetskates! Aí sim! Agora a gente vai tá correndo a toda velocidade! Aqui no Junk Shop... Eu vou comprar então... Light Bar here! Prevenir dano elétrico! E Light Ship! Pra gente criar os sapatos que evitam o chão eletrificado! Só agora que eu vou comprar esse! Ok! Vamos recarregar a Energy Cantin! E vamos recarregar... Medicine Bottle! Ok! E aí... Tamo feito! Né galera! Ok! Vamos dar uma passada na caixa de correios! Ver se tem uma cartinha nova pra mim! Eu acho que tem uma da Trombone! Ou duas talvez! Não é da Trombone! É do... Do Server Bot! É... É verdade! Como é que eu consegui? Vamos dar uma olhadinha! Nunca... Carta do Server Bot! Meu nome é Server Bot! Número 32! Você pode não lembrar! Mas nos encontramos alguns anos atrás! Estou escrevendo pra você! Porque tem algo de errado com a senhorita Tron! Novamente! Ela está agindo muito estranho Toda vez que mencionamos a última missão O rosto dela fica todo vermelho E ela fica zangada com a gente E logo em seguida fica deprimida O que aconteceu nas ruínas em Kimotoma? O número 11 e o número 23 que estavam lá Eles não falam Da próxima vez que nos encontrarmos Por favor me diga o que aconteceu Estamos todos muito preocupados com a Serita Tron Tchauzinho agora Ok E tá comentando Aquela cena que Ela perdeu as roupas Na explosão do robô Como isso aconteceu Eu não sei Mas enfim O que a gente vai fazer agora Eu poderia entregar a chave pro Blunt Mas eu não vou fazer isso Finalmente a última chave Ok Porque se eu fizer isso O que eu posso dizer Vai ter umas cutscenes longas E muito longas O vídeo vai ficar Muito grande Então Tá Vou comprar aqui a TV Finalmente pra Raw Que é pra todo mundo É pra casa Vamos lá Vamos lá Development Lightship Pra fazer Hover shoes Shield notes E shield generator Pra fazer o escudo Ok Cheio de weapon Vou comprovar com a arma aqui Comprar não Equipar Vamos melhorar ela Ao máximo Ataque não dá Energia Mil zenes Ok 100 mil Sai caro hein Alcance Tá no máximo Rapid não tem Special 100 mil zenes 2000 zenes Bota energia também Não tem dinheiro suficiente Pra isso Caramba É muito caro Bro Poxa Eu sou seu amigo Trabalhamos juntos Tudo bem que Dinheiro nesse jogo Também é energia Pra fazer upgrade Você precisa Mas acredite Ela vai fazer um desconto Pra mim Ah se ela vai Eu vou ter que comprar Todos os presentes Pra ela E ver uma cena Bem interessante Bom Enfim Por enquanto É o que eu posso fazer Eu vou dar uma olhada Aqui rapidinho É na ilha Amanda Que eu preciso Deixa eu ver Ilha Amanda Eu anotei aqui Ok Vamos pra ilha Amanda Que rapidão Eu quero Mostrar pra vocês Aqui Um esquema Pra gente Tá farmando dinheiro Vamos precisar Davar com a arma Certo E de sorte Aqui Ilha Amanda Filarejo Poxa Tá Agora tá cheio Desses guaxinens Aqui Por aqui Agora que o perigo Nessa ilha Acabou Vou descer Segura o botão Segura o botão De lock De trava Pegou Pegou bichinho Reseta Porque Porque Tem vários padrões Aqui Que a gente pode Conseguir Vamos lá Pegou bichinho Reseta Na mira São três ou quatro Possíveis padrões Aqui Se eu não me engano Pegou bichinho É questão de tentativa e erro Né pessoal Esse é o ponto chato Desse Desse negócio Aqui Pegou bichinho Vamos lá Droga É a falta de sorte Nossa cara Que falta de sorte É Meio que tentativa e erro Mas depois que eu consegui Entrar Já era Aff Não tem outro padrão não? Eu sei que tem mais de um Mais de dois Um jogo que não quer colaborar Nunca vi isso Caramba Que falta de sorte Aí Bom Não pegou Beleza Ele vai spawnar Em algum lugar Dessas ruínas Eu não lembro exatamente A localização Ó Tem até esse baú aqui Eu lembro disso Eu não sei se ele Spawna pra direita Ou pra esquerda Não importa Vamos de onde ele vai aparecer Caramba Vocês estão Eles estão com tudo Ai meu Deus do céu É Evacuar me serve pra Ó Pra você Sugar os dinheiros Aqui Ele não tá aqui Ele não só suga o dinheiro Talvez suga outros itens Também Itens de cura E tal Energy É bom pra Né Pra aumentar a capacidade De energia dele Deixa eu ver Range pra ir mais longe Aqui ele Aqui Mata ele Tem vida Tem vida Esse bichinho Tem vida Aqui é bom ter Um bom ataque Quanto mais ataque Melhor Aí ó Ele dropa 10 mil zenys No rank S Eita É falso Então toda vez que você quiser É Precisar de dinheiro Que aqui é um excelente lugar Pra você farmar dinheiro Vou ficar fazendo isso Certamente Eu vou fazer em off Pra farmar Quanto dinheiro eu puder conseguir Porque eu vou querer Comprar os presentes Pra roam Eu vou querer comprar Os presentes Pra Quer dizer Os itens Pra Decorar o flutter Certo E Armaduras Buster parts Que virem Esse tipo de coisa E Tudo isso Requer muito dinheiro Fazer os upgrades Então nem se fala Ok Eu vou fazer mais um teste Galera Eu vou descer Pro andar de baixo E Agora eu vou subir de novo Aqui era o andar Onde eu enfrentei O primeiro chefe Eu quero saber Se fazendo isso O pássaro dourado Spawna É A gente chama esse bicho De pássaro dourado Por que? Porque Descendo ali E ele respawnar A gente não precisa Sair da dungeon E tentar ficar Torcendo pra que O padrão correto De inimigos apareça Pra que ele surja Como eu já disse São três possíveis Combinações E a combinação Que é certa É quando não tem Nenhum bichinho Ali no primeiro corredor Pegando na sua mira E Geralmente E sempre vai ter Um baú lá Que é um baú falso No final do corredor Perto da porta Deixa eu ver Não é aqui Não? Pera Eu entrei no lugar errado Né? Ok Foi mal Esses corredores São tão parecidos Aqui Deixa eu ver Não Ele não reapareceu Olha É Tem que sair da dungeon E voltar mesmo Ô tristeza Aí é Depender muito Da sorte Né? Bom Mas ainda assim É o melhor local Aí Pra você Tá farmando dinheiro Nesse jogo Recomendo você fazer isso Junto o quanto você puder É É muito fácil É bem discutível Se esse realmente É o melhor lugar Pra se farmar dinheiro Eu acredito que seja 10 mil zenes Cada bichinho Tem que contar que tem esses aqui também No caminho O que é excelente A propósito Resetou o padrão Né? Quando eu desci pro segundo andar Quer dizer que se eu tiver uma maneira de descobrir qual é o padrão correto É tanto faz, né? Se é por cima ou por baixo Não vai fazer diferença nenhuma É tudo aleatório mesmo É Quero desejar a todos vocês Tudo de bom É Deu uma passadinha no meu canal Meu canal está aí na descrição Tenho feito live todos os dias Dezoito horas da noite E... Vídeos todos os dias Também às três da tarde Exceto aos sábados, né? Porque eu estou postando aqui Sábado eu não estou postando mais no meu canal E eu só posto aqui Então Muito obrigado, pessoal Eu vou ficando por aqui Agradeço a sua visita no meu canal A sua inscrição E aqui também Valeu, gente Um grande abraço Até mais Tchau, tchau